Um balanço muito positivo daquilo que tem sido o nosso trabalho, agora com a tomada de posse de mais de quatro anos, é um balanço muito positivo. Igor Nascimento foi reeleito a Presidenta, acha que o cadeirão máximo continua a ser bem ocupado? Com certeza, continua a ser bem ocupado, com certeza. Aquele programa que não conseguimos, não digo que não conseguimos determinar, mas queremos dar avante àquilo que já foi programado e com as novas obrigações acho que o nosso Presidente foi bem eleito. O que espera da Anfa daqui para a frente? Olá, sucesso. Temos bons programas para os nossos associados, nossos jogadores no ativo, nossos ex-jogadores e um balanço, espero muito. Temos um programa muito amplo. E que mensagem deixa a informação? Está de parabéns, mas o mandato, aliás, estamos de parabéns, mas o mandato, e vamos procurar honrar. Muito obrigada.